Música Caras Música 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 Valeu, obrigado Aêêêê Bom dia, que delícia Música Dança, nenenzinho lindo Música Tio muito feliz de encontrar com ela, né vovó? Não, é Muito bom te ver É Música Vovó Teface Foi a que eu me emocionei ano passado Não sei se vocês lembram da foto E do vídeo também Tio muito feliz de encontrar com ela e ela está em umas condições muito, muito melhores Ela foi acolhida pelas Fraternidades e Fronteiras Obrigado.